Oi gente, gente, eu tô muito animada e muito empolgada pro vídeo de hoje porque eu trago pra vocês uma rotina de beleza completa, mas não é qualquer rotina. Esse vídeo é a convite de Scala, essa marca que vocês tanto amam, essa marca que vocês tanto me pedem pra trazer aqui pro canal. Gente, eu sempre tô de olho nos comentários de vocês aqui no YouTube e sempre tem Scala. E o vídeo de hoje é em parceria com eles, então eu fiquei muito feliz mesmo, né, com essa parceria porque eu sei que é uma marca que vocês gostam bastante, é uma marca que eu gostei muito de conhecer. Então hoje eu trago pra vocês aí um espadê completo. Vão ter várias dicas de beleza no decorrer do vídeo, dicas pra pele, pras unhas, enfim, eu vou compartilhando tudo com vocês. E a parte do cabelo, né, a rotina capilar, eu vou usar somente produtos da Scala. Então são produtos super acessíveis, baratinhos, que dá pra fazer muita misturinha e são produtos bem versáteis também, vocês vão ver no decorrer do vídeo. Então bora lá que eu tô bem animada. Bora lá então. A primeira coisa que eu vou fazer é um pré-shampoo. Vocês sabem, eu amo fazer pré-shampoo, né? Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês como que tá o meu cabelo, né? Mostrar a primeira realidade, pra gente comparar depois. A raiz tá esticada, porque eu tava de coque, mas o que eu tô sentindo é que o meu cabelo tá bem embaraçado, porque a última finalização que eu fiz foi uma finalização mais levinha, eu não dividi mecha por mecha. Então acaba que não dá tanta atenção pras mechas, né? E aí fica um pouco mais ressecadinho mesmo. Aqui no meio é a parte que fica mais porosa. E bora lá fazer a misturinha do nosso pré-shampoo. Já tô aqui, ó, com o meu recipiente, né? Minha vasilhinha, essa daqui é de guerra, eu uso pra tudo. E o creme que eu vou usar pra fazer o nosso pré-shampoo, é o creme Mais Cachos da Scala. Gente, esse potão aqui, sério, é tudo de boa. Ele serve pra tudo, eu tô usando pra tudo. Dá pra você usar como co-wash, como pré-shampoo, como creme de pentear, como máscara de tratamento. O legal desses cremes da Scala é isso, né? É essa multifuncionalidade dos produtos. Então se você tem um potão desse, você consegue usar ele pra várias coisas. É só você ir turbinando com receitinhas caseiras. Eu acho isso muito legal. Escala Mais Cachos para Crespos e Cacheadas, potão de 1kg, que a gente ama. Ele é liberado e ele tem na composição depantenol, óleo de rícino e manteiga de carité. São três componentes que eu amo. O depantenol, ele é mais hidratante, ele ajuda a deixar realmente os fios mais hidratados. O óleo de rícino, além de ser nutritivo, né, por ser um óleo, ele ajuda na força do cabelo. Por isso que muitas meninas que querem ter um crescimento saudável usam óleo de rícino. E a manteiga de carité ajuda na nutrição e também na hidratação dos fios. Eu vou adicionar aqui três colheres bem caprichadas do creme. Três colheres de sopa. O cheiro é muito, muito gostoso. É um cheiro bem suave, sabe? E assim, a quantidade você vai medir de acordo com o seu cabelo, né? Se você tem muito cabelo, você vai adicionar mais, enfim. Aí eu vou turbinar com duas colheres de azeite de oliva. Eu gosto muito de usar o azeite de oliva pra fazer essa misturinha no pré-shampoo, porque ele tem um cheiro mais forte, né? Então, usando antes do shampoo, você evita que esse cheiro fique no cabelo. Misturo bem. E eu também não gosto de usar só o azeite de oliva, porque não fica fácil de aplicar. Então, quando você mistura o creme, ó, fica bem power e fica super fácil de aplicar. Porque o creme dá essa consistência, né? E aí não faz bagunça na hora de aplicar no cabelo. Agora, eu divido assim o meu cabelo ao meio e bora aplicar. Eu foco bastante nessa parte aqui, ó, do meu cabelo, que é mais porosa, né? Então, eu sempre recebo mensagens, Ana, tem uma parte do meu cabelo que é mais seca, que é mais porosa. Sempre que você for fazer alguma hidratação, alguma nutrição, aplica um pouco mais de produto nessa parte, massageia mais, sabe? Dá mais atenção. Prontinho, cabelos desmaiados. Apliquei toda a misturinha. Agora, eu gosto de deixar o pré-shampoo agindo por uns 15 a 20 minutos. Enquanto isso, bora aproveitar pra cuidar da pele, né? Eu vou fazer uma receitinha de uma máscara facial, então, bora lá. Pra fazer a máscara facial, eu vou adicionar aqui uma colher pequena de cacau em pó e vou adicionando óleo de coco até pegar uma consistência que fique boa pra aplicar no rosto, sabe? E vou mexendo bem. E pronto, bora aplicar. Seguinte, essa receitinha eu ensinei num vídeo de máscaras faciais caseiras que eu postei recentemente aqui no canal. Pra quem quiser mais receitinhas, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês assistirem depois. Aí, é só aplicar em todo o rosto. A que eu fiz no outro vídeo das receitinhas de máscaras, ficou um pouco mais escura porque eu coloquei mais cacau. Mas aí, você pode fazer do jeito que você acha melhor, né? Ou com mais óleo, ou com mais cacau, enfim. O cheiro fica tão bom, dá vontade de comer. Essa máscara ajuda a deixar a pele mais luminosa, mais hidratada, sabe? Prontinho, máscara aplicada, cabelo com pré-shampoo. Agora, como eu tava aqui, né? Sentindo o cheirinho dessa máscara de cacau e tal, e como a gente tá fazendo esse padê, eu acho que a gente podia fazer um brigadeiro. Nossa, tá lindo isso aqui, né? Então, bora lá. Bum! Voltei. Alguns minutos se passaram. Na verdade, acho que foi uma hora ou mais. Eu acabei demorando mais do que eu achei que eu ia demorar. Agora, eu vou limpar a máscara. Eu gosto de limpar antes de ir pro banho. E depois, eu vou tomar banho, né? Enxaguar o pré-shampoo, enfim. Então, bora lá. Parte do banho. Eu começo enxagando o cabelo, né? Retirando o pré-shampoo. E depois eu vou o quê? Vocês já sabem, né? Eu vou desembaraçando o meu cabelo com a escova. É um passo muito importante. Eu sempre falo com vocês. Porque se você vier direto com o shampoo, vai me embaraçar muito o cabelo. Vai fazer com que dê mais nós de fada. E aí, enquanto eu desembaraçava, eu já pude perceber o quanto esse pré-shampoo me ajudou. Realmente hidratou. Já deu aquela nutrida no cabelo. E ajudou a deixar ele mais maleável, sabe? Mais macio mesmo. E depois eu fui aplicando o shampoo. O shampoo que eu escolhi pra usar nesse vídeo também é da linha Mais Cachos. Essa linha é totalmente voltada pra cabelos queixeados e crespos. E eu quis usar essa linha porque eu sei que a maioria de vocês que me acompanham tem o cabelo cacheado, crespos, enfim. Mas a Scala tem vários e vários e vários produtos diferentes pra vários tipos de cabelo, pra várias necessidades. Então me contem aqui nos comentários também quais os próximos produtos da Scala que vocês querem ver aqui no canal. Sério, me contem aqui que eu tô de olho nos produtos que vocês querem ver eu testando. Então esse shampoo tem os mesmos ativos do creme de pentear, né? Depantenol, óleo de rícino e manteiga de karité. Enquanto eu fui aplicando ali no couro cabeludo, massageando, eu pude perceber uma boa limpeza, sabe? Aquele shampoo que faz aquela limpeza bem gostosa, tem um cheirinho bom também. E o mais legal de tudo é que ele é liberado. Então eu senti essa boa limpeza. E depois eu já parti pro condicionador. Hoje nesse espadeio eu não fiz máscara de tratamento porque eu foquei bastante no pré-shampoo. Então eu senti que o meu cabelo já tava bem tratado, sabe? E eu também vou focar bastante na finalização daqui a pouco. Quero fazer uma finalização maravilhosa nos trinques. Então fiquem de olho. Aí eu já parti pro condicionador e usei também o da linha Mais Caixas. Tem uma textura bem gostosa quando aplica no cabelo, sabe? Eu sinto que o cabelo já vai ficando mais macio, já vai ficando mais maleável, sabe? Mais emoliente. E isso é algo que eu gosto muito. Aí eu vou desembaraçando, enluvando bem. E vou massageando mesmo como se eu estivesse aplicando uma máscara pra fazer com que o condicionador penetre ainda mais no cabelo, né? E dê um resultado ainda melhor. Depois eu fui enxaguando. E vocês podem ver como o meu cabelo ficou assim, desmaiado, super macio. E agora eu vou fazer alguns cuidados a mais com a minha pele. Bora lá! E agora eu vou fazer alguns cuidados a mais com a minha pele. Prontinho, fiz os meus cuidados com a pele, aproveitei aqui pra passar um hidratante nos lábios E um pouquinho de pó, que é protetor solar também E agora vamos pra finalização, uma das partes que eu mais estava empolgada Seguinte, pra essa finalização eu vou usar dois produtos Eu fiz essa finalização esses dias e gostei demais Eu até apareci com ela nos stories e muitas de vocês ficaram perguntando quais os produtos Eu vou começar aqui dividindo meu cabelo normalmente Vou reforçar um pouquinho de água E primeiro eu vou vir aplicando esse creme, o Scala Mais Cachos Que foi o que a gente usou pro pré-shampoo Eu vou colocar aqui uma quantidade já na tampinha pra facilitar E vou aplicando de boas, massageando bem Ó, de cara, o creme já define muito, olha só Tô separando mechas grandes Porque assim, eu não vou fazer uma fitagem muito bem estruturada não, sabe? É algo mais de boa mesmo Porque o segundo produto que eu vou usar, ele ajuda a dar mais definição Pronto gente, ó, o creme de pentear aplicado em todo o cabelo Agora é que vem um produtinho que vai ajudar a dar aquele arremate final Esse solo que eu sempre uso a expressão arremate final Enfim, agora a gente vem com esse produtinho aqui Que é um gel líquido da linha Mais Cachos E ele é realmente um gel mais líquido, assim, mais fluido Por isso que ele é indicado pra day after e tal Então você pode usar pra revitalizar os cachos no day after Mas eu tô gostando de usar na finalização Pra fazer acabamento de penteado, né? Quando vai fazer o coque, quando vai fazer alguma trancinha Alguma coisa assim, dá um brilho e tal Ajuda a fixar Mas ao mesmo tempo não é pesado Então não deixa o cabelo muito rígido Enfim, pra penteado também é maravilhoso Ele tem depantenol, óleo de rícino e manteiga de carité Os mesmos componentes dessa linha Então eu realmente percebi que ele é um gel Que ajuda a deixar o cabelo mais hidratado, mais nutrido Então ele não resseca, sabe? No meu cabelo eu não senti nenhum ressecamento nem nada Eu gostei muito Deixa eu mostrar a textura dele aqui pra vocês Estão vendo, ó? E ele é rosinha Tem um cheiro muito bom Aí eu vou aplicando aqui agora de forma geral no cabelo Essa quantidade que eu peguei é pra toda essa parte aqui do cabelo Pra todo esse lado esquerdo Depois eu pego mais um pouco aqui pro lado direito E uma coisa que eu gostei nesse gel É que ele rende demais, gente Rende muito Vou pegar mais um pouco aqui E aplicar um pouquinho mais aqui na frente E bem aqui assim atrás Aí dou uma leve amassadinha Nada demais Não amasso muito porque senão acaba dando frizz Aí eu vou separar a parte aqui da frente, né? Tipo a franja E vou fazer o nosso querido dedo liso Ah, lembrando que o gel também é liberado, viu? Toda essa linha é liberada E pronto, ó Agora eu vou esperar o cabelo secar Enquanto isso eu vou fazendo outras coisas Vou pintando a unha Vou comer o brigadeiro Que já deve estar mais geladinho Ó, aí vocês já podem ver o brilho Então o cabelo Tcharam, voltei Olhem essa definição E esse brilho Muito amor Olha só, o cabelo já secou Praticamente todo natural Gente, sério Não foi uma finalização muito estruturada Eu peguei as mechas assim Bem rapidinho E depois apliquei o gel E assim Tô muito apaixonada por essa finalização Tá encolhido, claro Mas é porque Definiu muito Quem gosta do cabelo mais definidinho Pode deixar assim, né? Mas eu gosto de dar aquela desencolhida aqui Então eu vou usar o secador E já volto Pra mostrar o resultado pra vocês Prontinho Desencolhi o cabelo Bati o secador Arrumei do jeito que eu gosto Tô muito apaixonada por essa finalização Muito brilho Muita definição E ainda consegui dar Um volume a mais, né? O cabelo ainda tá leve Solto Ai, gente Como é bom a gente tirar um tempinho Pra fazer esses cuidados de beleza, né? Me conta aqui nos comentários Qual foi o cuidado Que eu fiz nesse vídeo Que você mais gostou E me contem também Quais os outros produtos da Scala Que vocês querem ver Eu mostrando aqui no canal Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau!